Fala Dom fala empreendedor seja muito bem-vindo a este canal eu sou empreendedor desde 2017 a gente vem aí realizando vendendo burguer né e vendendo certo hoje graças a Deus a gente saiu de uma calçada a gente tem duas lojas a gente tem delivery também tem delivery de pizza então toda essa prática toda essa experiência a gente vem compartilhando aqui neste canal e seja muito bem vindo tá ok hoje esta dica antes de eu passar para a dica eu tenho que dar só umas informações eu eu preciso que você esteja lá no Instagram no Instagram eu faço postagens diárias são coisas mais rápida mais dinâmica é empreendendo com hambúrguer tudo junto coloque empreendendo com hambúrguer me siga lá eu tenho pouca gente me seguindo tem pouca gente ainda desfrutando de tudo aquilo que eu tenho colocado lá então você precisa também instalar no meu Instagram tá ok e olha a mensagem de hoje é justamente uma experiência que aconteceu comigo ontem ontem eu fui assim é um cliente né do Dom Pizza então nós estamos gravando nosso podcast para quem você ainda não não viu a gente toda segunda-feira a gente tem um empreenda que acho que é onde eu falo com empreendedores com pessoas que estão também né no chão da fábrica que estão ali com suas experiências trazendo muito conteúdo são chefes aqui renomados da minha região então eu trago para debater um papo e passar muito conteúdo ensinamento para você empreendedor então nós estávamos lá e aí eu fiz um pedido de uma pizza para gente tá lá dando uma merendada ali jantando e a pizza demorou rapaz olha demorou que os meus convidados tiveram que ir embora e eu fiquei ali com uma péssima experiência então é justamente sobre esse assunto que quero trazer para você cara garanta a experiência dos seus clientes garanta uma excelente né experiência então são nos mínimos detalhes né e até um detalhe muito importante desse então o Dom Pizza assim foi algo negativo foi e ainda bem que eu percebi né infelizmente a minha gerente lá ela não denunciou isso antes então eu tive que passar por essa péssima experiência talvez possa ter vindo já alguns dias ou iniciou esse processo a como aqui é início do mês na minha região a gente funciona muito com pagamento né com a galera que é do do estado do município contra-cheques então o fluxo né de dinheiros começa a circular justamente nesse período e as vendas então ela dá um pico né então ontem é uma segunda-feira talvez não esperava-se mas assim eu tô com um motoqueiro só lá no Dom pizza né e a gente percebeu eu já senti que isso é uma felicidade quando você tem uma demanda que tá chamando mais né logística então a gente já fica muito contente mas você tem que tá até nada se eu não tivesse é passando né tivesse passado por essa experiência e ela não tivesse até chamei atenção de cara tu não pode não pode ficar a segurando e aí eu fui olhar ainda bem que não tinha um grande histórico né teve só esse final de semana já teve reclamações da demora da pizza e um do diferencial que a gente entrou no mercado da pizza levantando justamente foi isso a nossa entrega o nosso tempo então nós estávamos conseguindo até entregar pizza com menos de 30 minutos cara que para mim a realidade da minha região isso aqui já é um absurdo todo mundo se surpreendendo com a pizza quente falou Nossa que coisa diferente não passaram a pedir da gente né mas a gente graças a Deus chegou aqui estourou a bolha porque o motoqueiro que é um cara muito bom que tá lá comigo cara que é rápido mas mesmo assim ele não deu conta então hoje qual foi a solução nós estamos contratando mais um parceiro para tá encostando lá com a gente vai ser de repente vai ter dia que vai dar fraco eu vou ter que arcar com esse prejuízo mas eu preciso arcar com esse prejuízo às vezes mas é um investimento vamos melhorar assim a fala né porque porque eu vou que tá forçando né é o meu crescimento porque quanto mais rápido entrego quanto mais eu garantir essa excelência na experiência desse cliente mais resultado eu vou ter tá bom então veja o que está acontecendo isso a gente sente quando a gente começa a perder cliente quando você batalhou para conquistar cara esse aqui é o mais difícil para você fazer conquistar cliente sai caro e quando você conquista para você tem que sair muito mais barato você manter só você manter esse padrão você tá ali com atendimento legal manter essa experiência dele em comprar com você você vai estar fidelizando esses clientes você vai gerar recorrência e ele começa até vender você para outras pessoas então sai é um jogo de ganha ganha por isso que você tem que manter a experiência desde de qualidade de produto desde atendimento desde entrega né de todas pensam sei que tem salão da mesma forma né como eu a gente pode fazer algumas ferramentas né para ver é a avaliar né como como e isso eu tinha esquecido né na eu rodei uma 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 campanha dessa né de pesquisa de satisfação e eu esqueci cara de colocar justamente é porque também estava iniciando né o dom pizza ele tá ele tá ainda experiência ele tá experiência ainda eu não fechei nem o forno certo né um forno melhor mais otimizado eu quero bater mais rápido essa entrega toda vez eu quero ser bem agressivo porque eu percebi que a grande dor do mercado da pizza a grande dor do mercado da pessoa também sou cliente do pizza então o cara chegar e eu queria falar aqui é uma hora de tempo para você poder comer uma pizza cara eu falei não tenho que entrar já quebrando isso que eu vou já vou sair na frente de bastante gente que tá muito tempo aí que acomodou se acomodou e eu vou entrar né nesse tempo aí que eu tenho certeza que eu vou captar bastante cliente né então o dom pizza ele tá numa experiência né o já os outros dom eu sempre rodo umas pesquisas né de satisfação né para te ver se o teu cliente tá tá gostando tá interessado então dentro dessas pesquisas de satisfação isso é muito valioso você está rodando pode ser graficamente imprimir e mandar é você que tem salão tem como ter esse feedback mais rápido senão você faz aí é ali tem aplicativos hoje você pode fazer a gente tá ali no Google Forms né dá para você fazer também e aí você faz ali faz algumas perguntas né sobre o que eles estão achando que que eles poderiam dar ali de feedback e aí você vai tendo uma análise do que tu tá fazendo o que tu tá propondo entendeu então eu já é mediante essas pesquisas eu tive já que treinar minha equipe de atendimento tive que melhorar colocar mais motoboy e aí eu lembro que para mim comprar todas as lâmpadas de aquecer eu tive que porque tive muita reclamação de lanche frio no delivery então eu tive que preparar uma estrutura para manter para essa chegada melhor entendeu a através dessas questões também eu tive até um ganho porque eu tive que eu não precisei tirar para dizer não né eu não achei mais necessidade de ter duas maionese artesanais eu só coloco uma agora né e não teve nenhuma dor então tudo isso dentro dessa pesquisa você vai ter uma análise mais mais honesta do teu negócio porque é o teu cliente que ele dita ele que vai ter que ele consome ele que vive essa experiência então ele vai tá citando para ti o problema que tu tá tendo né então aí você vai trabalhar em cima cara isso é muito certinho você precisa tá fazendo isso mensalmente semanalmente né para você tá é sempre garantindo que a recorrência do teu negócio pois o teu negócio ele precisa da recorrência tá o cara pode ser até muito bom de muito rios e faz fotos imagens muitas pessoas vão até você só que elas só pedem uma vez ela só vive uma experiência só uma vez com você ela não gosta então esse vídeo é mantenha viva a experiência garanta uma excelente experiência para o teu cliente beleza você que chegou até aqui o final do vídeo tem um material aqui abaixo do vídeo você pode conferir é um curso um e-book muito top para você empreendedor que quer acelerar e quer ter mais chance né de dar tudo certo tá bom valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí